Anitta, a famosa cantora brasileira, chamou atenção pelo seu look escolhido para o casamento de um de seus irmãos, Felipe Terra. A cerimônia foi realizada hoje no Rio de Janeiro e a artista escolheu um vestido rosa da Grifedute Cabana, avaliado em R$ 38 mil. A artista foi madrinha do casamento e entrou de braços dados com outro irmão, Renan Machado, durante a cerimônia. Ela posou para fotos ao lado do noivo e seu look foi muito elogiado pelos convidados e pela imprensa presente. O casamento de Felipe Terra e Rafaela Martins foi um momento especial para a família de Anitta, já que ele foi reconhecido como filho de Mauro Machado, pai da cantora, em 2019. Apesar de já ter estado casado anteriormente, Felipe Terra e Rafaela Martins se apaixonaram e decidiram se casar depois de alguns meses de relacionamento. É sempre emocionante ver famosos compartilhando momentos especiais com suas famílias e Anitta não foi diferente. Seu vestido de grife foi uma escolha elegante e sofisticada para a ocasião e sua presença como madrinha de casamento foi um toque ainda mais especial para o dia. E é isso pessoal, espero que tenham gostado de saber um pouco sobre o casamento de um dos irmãos de Anitta e sobre o incrível vestido de grife escolhido pela cantora. Não deixe de comentar o que acharam e se querem ver mais conteúdos como este, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!